E aí, gente? Olha só, o pessoal tem reclamado que no frio tem muita fome, mas não é motivo pra gente deixar de comer saudável, não, ó. Sopa. Aqui, ó, tem brócolis, tem couve-flor, tem cebola, olha o meu carbo aqui, ó, abóbora, moranga com casca, outro carbo aqui, ó, cenoura, alimento fibroso, baixo, né, em carboidrato denso, abobrinha, tomate, folha do brócolis, folha da couve-flor, pode investir sim em alimentos saudáveis, que vão impactar o mínimo na nossa glicemia, pra quem é diabético aí, pra quem está numa proposta de emagrecimento, triglicerídeo, desinflamando. Gente, não precisa arrumar desculpas, hein? Sempre a gente tenta arrumar desculpas. Vou colocar aqui umas folhinhas de louro, pouquinho de alecrim, temperos mais naturais, vamos um pouquinho de orégano digestivo, e ele, que eu não deixo faltar nunca, eu ganhei puríssimo açafrão, anti-inflamatório potente, hein? Então não precisa de porquinó, sazon, e depois a gente vem com um pouquinho de sal, depois se precisar a gente corrige. Depois que a sopa levantou fervura, que os legumes já estão começando a ficar mais cozidos, ainda estão al dente, vir com folhas. Eu vou colocar aqui espinafre, colocar meio maço de espinafre. Deixa ele murchar aqui. Pra eu saber o ponto da sopa que eu gosto, eu pego o legume mais durinho e vejo se ele já está cozido. Por exemplo, a cenoura. Eu gosto dos alimentos mais al dente. Pego a abóbora, ela já está cozida, então eu posso deixar aqui agora só o tempo do espinafre murchar, dar uma cozinhada. Lembrando de não jogar os ovos diretamente, porque se o ovo estiver estragado, estraga a sopa toda. Então quebra numa vasilhinha antes. Dá só uma afundadinha nesse ovo. Dá um sabor incrível na sopa. Depois de um tempinho cozinhando, a gente começa a mexer e a gente vai ver os pedaços dos ovos. Gente, apenas façam. Simplesmente, delicioso. Tchau. Tchau. Tchau.